Música Maior cagada do mundo Conta ai cara, o que aconteceu? Rapaz, eu não consigo nem acreditar, eu não consigo nem contar Não, você tem que contar Tem que ser um cara mentiroso pra dar pra contar Isso aqui que eu não vou contar agora O AD falava O AD fez uma monstruosidade aqui Que é o Pai, o Deus da pesca, que é o Deus da pesca Desceu da cruz e veio pescar Como nós que hoje Ele deu conta de pegar o Jaú O Jaú tomou uma vara na mão dele, Lardão De tanta força aqui Acho que ele pesa uns 180 quilos mais ou menos Agora ele pegou uma outra vara Ele pescou a vara dele mesmo com o Jaú O pisgado tá atirando agora nesse momento Ei neto pessoal, isso aqui é só no É só no tele-espírito que acontece isso aqui Não é em qualquer lugar Dá uma loia AD O AD, tá pego ou não tá AD? Vamos ver aqui Quero ver o peixe AD E a galera passando ai ó Não sei se não é daquele cara não Daqui a pouco a gente filma de novo pra ver como é que tá Olha lá Olha o Adão recuperando a vara Voltando agora o esporte espetacular Ah Recuperamos a vara Vai lá Adão Vamos puxar o peixe Vamos pegar o peixe Olha lá Tem que filmar senão os meninos não vai acreditar E vai brigar com nós Vamos chegar atrasados hoje Rapaz É pequeno não é grande não Ué Não vai pra tomar a vara desse jeito cara Você falou que era grande Olha lá Cardão Pegar o peixe todo aqui rapaz Não isso aqui Isso aqui tem que filmar mesmo Porque ninguém acredita Isso aqui O peixe tomou a vara Está trabalhando aqui Não isso aqui ninguém Aqui é só o telespires meu amigo Aqui não tem outra pessoa aqui Só o Jesus Cristo da pescaria que faz essa pressa aqui ó Olha o tamanho daqui Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na gaiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Que é que não nem me lembra essa galera Olha o Adê É que é 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 a gaga da menina Aqui não é outra coisa não É meu Adê Calma Adê Pesa com a peixe Agora pescar a vara com o peixe é difícil Não é pra qualquer um não hein Enganar É só alegria agora Adão Aí sim, hein Olha Tá tremendo, menino Mandar um abraço para o povo de Campinas lá Porque aqui, quando vocês vêm aqui pescar O povo não acredita que não pegou agora Além de pegar a vara com peixe agora Não tem boca, não Tá tremendo, Adãozinho Ega o troféu Rapaz, você vai tomar no rosto Peguei a vara e peguei o peixe A gente tomou a vara da minha mão Eu fui lá, pesquei Falei que eu ia pescar Companheiro Carlão E o Gescon Falei que ia pescar a vara e pesquei a vara E puxei o peixe ainda, tá aqui, ó Essa é a arma do crime E galera, tá aí Tô fazendo a filmagem, é verdade Ai que eu não minto, sou um cara de Deus É, Adãozinho Um abraço, errando o trabalho Até aqui A gente não sabe o peixe que tem Gosta isso aí, manda longe Só pra ver o que é que vem Pescar em impaciência Não pegar é natural Deliscou, mas não piscou É o pescador que pesca mal É o pescador que pesca mal É o pescador que pesca mal